Hehehehe Aaaaaaah Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino Matias Uma salva de palmas Palminha salva de ti Mas não sofre Diz assim Exato que ele vai pôr a mão Tira a pão Aaaaaah 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 A mamãe já sabe o que vai fazer a Fliz agora, peraí. Um bolinho, um bolinho, um bolinho.